Oi pessoal, fiz um clipe, mandei pro Bolsonaro, se você gostar, depois você vai no Youtube que a música tem inteira lá, chama-se Eu Vou Perseverar, vai arrebatar. Não irei reclamar, conheço Deus que me fez, eu vou tentar outra vez. Eu Vou Perseverar, nessa luta tão minha, nem eu mesmo sabia, a grande força que eu tinha. Eu Vou Perseverar, porque Deus é fiel, e não há força maior, que a força que vem lá do céu, lá do céu, lá do céu, que a força que vem lá do céu.